A gente está acostumado a ouvir na televisão, a ler em entrevistas, a ter acesso a esse conceito, a esse nome patrimonialismo. E, no fundo, o patrimonialismo que a gente vê sendo tratado de forma bastante vulgar e ordinária é simplesmente a confusão entre público e privado. Mas o conceito original do patrimonialismo, que advém da experiência feudal, não é exatamente essa confusão entre público e privado. Porque os senhores feudais eram donos do seu patrimônio. E, a partir desse patrimônio, é que eles detinham um poder político. Não era o contrário. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ouvir falar de patrimonialismo como sendo um político, uma pessoa que ascende ao poder político, que detém um determinado poder político. E, a partir desse poder político, ele utiliza esse poder, utiliza as instituições do Estado, utiliza o dinheiro público, o patrimônio público, para beneficiar a si próprio ou para beneficiar o seu grupo ou o seu projeto de poder ideológico. Então, o patrimonialismo não é bem isso, não é o conceito original. É aquele poder, aquela relação de dominador e dominado, estou usando aqui os termos do Max Weber, que caracterizavam aquela sociedade feudal, em que havia um senhor feudal, que era dono de uma terra, enfim, dono de um determinado patrimônio. Havia, dentro desse território que pertencia ao senhor feudal, pessoas que trabalhavam, quer dizer, pessoas que não tinham terra, mas eram trabalhadoras da terra e, por isso, essas pessoas precisavam de um lugar para trabalhar e estabeleciam uma relação com esse senhor feudal, que era uma relação não só econômica, mas era uma relação que transcendia para a proteção, porque o senhor feudal protegia todos aqueles que habitavam o seu território. havia uma relação também de aconselhamento, então tem registros da história feudal de uma relação entre senhores feudais e essas pessoas que ocupavam esse território e prestavam serviços para os senhores feudais de aconselhamento, então havia essa dimensão de aconselhamento, em alguns casos de amizade, uma relação cordial, havia uma relação de justiça, o senhor feudal acabava sendo também o juiz pacificador ou solucionador de conflitos dentro da sua própria terra ou de terras que não eram as dele próprio. Então era uma relação quase que de alguém, quase não, era uma relação de alguém que detinha um território e era senhor daquele território e por isso podia exercer o seu poder dentro desse território que era o seu patrimônio. Então eu parto dessa definição conceitual, dessa experiência histórica do Max Weber para tentar depois explicar distintas fases históricas da história do Brasil. E quando eu disse antes que a história do Brasil é muito interessante porque experiências externas, estrangeiras, alienígenas da nossa cultura, quando entram aqui, elas são rapidamente naturalizadas e abrasileiradas. E isso aconteceu também com essa ideia de patrimonialismo, que se em um determinado período ela funcionou tal qual essa experiência histórica, esse conceito político, depois ela passa a ser não aquele patrimonialismo original, mas um patrimonialismo que é a confusão entre o público e o privado. Porque aí pessoas que não tinham, que não eram donas de um território, não eram proprietárias de uma determinada faixa de terra, essas pessoas ascendiam o poder político e usavam o poder político que tinham e um mandato temporário, usavam o poder do Estado, o poder daquela circunscrição política a que estavam submetidos, usavam aquilo como se seu patrimônio fosse e a partir daí submeter todos aqueles que compunham aquela comunidade. Então houve, de fato, uma naturalização desse conceito inicial de patrimonialismo e isso foi transformado a abrasileirada e passou a ser isso que a gente conhece hoje. Se você gostou desse vídeo e quer que o Brasil Paralelo continue postando trechos de suas aulas aqui no YouTube, faça seu comentário e não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se em nosso canal e habilite a notificação. Isso é importante para que você receba os próximos vídeos e, claro, para que o nosso canal continue crescendo. E se você quiser assistir as aulas ao vivo do Núcleo de Formação e ter todo o conteúdo do Brasil Paralelo em suas mãos, não deixe de fazer a assinatura. A assinatura permite que nosso projeto seja financiado diretamente por você e que a nossa equipe continue crescendo e produzindo novos documentários gratuitos. Então, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e siga o nosso lado. Muito obrigado!